Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso vídeo de número 14 da nossa série de Harvest Moon Back to Natery que não é for girls para garotas, mas também é um jogo de fazendinha de veras bom. No nosso último episódio, o que nós fizemos? Nós fizemos a tomatina, desperdiçamos tomates das pessoas da vila que plantaram com tanto amor e tanto carinho. E no episódio de hoje, o que nós faremos, Idani? Hoje nós vamos começar primeiro com um evento aqui do lado de fora, mas eu tenho bastante coisa para conversar com vocês hoje, só que antes disso eu gostaria de falar que caso você ainda não acompanhe as outras séries, né? Tá vendo só Harvest Moon, né? Ou chegou aqui o seu primeiro vídeo, tem os outros dias também na Elite Clássicos que tem vídeos maravilhosos do Edric, do Owen, do Chaps, enfim, gente. Se eu fosse vocês, eu não perdi esta oportunidade de King Star, mas chega de enrolação e vamos aqui para fora, meu povo. Obrigada, galinha, por me interromper. Então, assim, quando a gente sair aqui, não vai acontecer nada no primeiro momento, mas aí o prefeito vai vir falar conosco. Bom dia, Pete! Gente, a gente não tem um momento de paz nessa fazenda, eu acho incrível um negócio desse, tá? Enfim, bom dia, prefeito! Oh, eu tenho um favor para lhe pedir. Eu gostaria que você entregasse uma torta de maçã do Wynn, né? Que é o hotel, para quem não sabe, em geralmente nos Estados Unidos é um hotel onde você pode comer também, tá? Geralmente eles estão em restaurante. É, por isso que não se chama hotel, tá? Nem, é tipo isso, é tipo uma pousada, uma pensão, alguma coisa assim, tá? Ah, para a avó da L, a L, eu costumo levar para ela, mas eu tenho que ir para a vila ao lado hoje. Você pode fazer isso? Sim, sem problemas. É, desculpa, estou muito cansado. Coloque que sim, porque esse é o evento de amizade do Thomas, tá? Geralmente, cada pessoa da vila, ela tem um evento que indica que essa pessoa é amiga com você, é sua amiga, tá? O Thomas, ele tem dois eventos, esse aqui da Ellen, e tem mais um que ele pede para você entregar três vegetais numa determinada data para ele. Isso costuma acontecer no segundo ano, tá? Mas esse aqui, geralmente acontece no primeiro. Então sim, sem problemas. Oh, muito obrigada. Eu sabia que eu poderia contar para você. Aí ele vai ali, e... É para a Ellen, ok? Uma torta de maçã, tá? Pousada. Ok, acho que pousada é uma boa tradução. É engraçado que eu nunca tinha pensado nisso, né? Colocar a tradução como pousada. Enfim, gente, deixa eu falar umas coisas para vocês que a gente vai fazer nesse vídeo, nós vamos conversar sobre. Em primeiro lugar, nossa galinha está aqui, viva, feliz. E eu já joguei essa parte, tá, gente? Tudo isso que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês, eu estou fazendo de novo, tá? Mas assim, o que vai acontecer nesse episódio? Nesse episódio, eu vou aumentar o coração da Ellen para o laranja. E eu vou buscar a minha ferramenta que está fazendo no Saibara. Ah, isso aqui eu já vendi. Que está fazendo no Saibara. E também vou... Colocar outra ferramenta para fazer, tá? Então é por isso que eu não vou regar nada, não vou fazer nada aqui. Eu só vou mesmo pegar e fazer os eventos que tem para fazer hoje. Acho que, inclusive, hoje a gente tem alguns eventos que não são românticos, né? Alguns eventos aleatórios. Eu estou só esperando dar o horário. Bom, acho que eu já posso ir indo para o IN mesmo. E se eu esperar dar 9 horas também, eu já posso pegar aqui a minha ferramenta. Acho que 8 não, né? Vamos fazer o teste. Não, 8 não. É só a partir das 9, tá? O Saibara, ele abre às 10 da manhã. Mas o dia que você deixar a ferramenta com ele, você pode pegar as 9, tá? Isso é uma boa coisa para se ter em mente. Mas e aí, meu povo? Como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo legal? Esses dias eu fiquei sem fazer nada, né? A vida, às vezes, ela dá uma mudada. E chacoalha a gente, assim. Pega a gente, põe de cabeça para baixo e chacoalha a gente, né? Parece um valentão dos Estados Unidos, aqueles filmes, né? Deixa eu ver se já dá para pegar ou só é na hora do almoço, né? Vamos conferir. Bom dia, meu senhor. Ah, já dá para pegar. Oh, é isso mesmo. O prefeito disse que você estaria vindo aqui pregar a torta hoje. É, você é um cara muito legal. Aqui, pega isso. E pegamos a torta. Gente, eu já falei no meu canal a importância dessa torta. Então, assim, vamos começar. Ela não é uma torta comum. Vamos começar. Primeiro, que ela é uma torta, ó. Se você vier na descrição, Ah, é uma torta comum, né? Você pode fazer ela e comer, mas você não pode vender. Aqui não diz nada que ela é uma torta normal. Então, assim, eu recomendo você pegar essa torta e colocar no seu inventário. Por quê? Existem vários bad endings que podem acontecer na quest da torta. Primeiro, você pode comer a torta e o prefeito vai ficar bravo porque ele vai descobrir que você comeu. Segundo, é se você não entregar por algum motivo. Ah, derrubei no chão ou, enfim, qualquer coisa. O prefeito vai ficar bravo com você porque, pelo amor de Deus, não é uma senhora de cadeira de rodas que está esperando isso aqui. E o terceiro, você pode fazer a coisa certa que qualquer ser humano faria, que é o quê? Ir levar a torta para a dona Ellen, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom dia, Rick. Oi, Pitty, eu estou fazendo algumas compras para minha mãe. Ótimo. Seja um filho responsável e ajude sua mãe. Enfim, aí o que a gente vai fazer? A gente vai na casa da Ellen. Eu não sei se está aberta ainda. Não está. A gente tem que esperar dar 10 horas. Então, vamos aguardar. Mas, enquanto isso, eu vou no Saibara buscar a minha ferramenta. Vamos ver se é verdade ou não é das 9 horas que eu já posso pegar. É verdade ou não é? Não é. Então, só funciona na versão da menina. É bom que a gente já tira dúvida, tá? Mas aqui está a minha... Deixa eu ver o que é. É a minha marreta que está aqui. Eu vou colocar no próximo episódio o meu machado, tá? Então, deixa eu pegar aqui primeiro. Ainda está meio cedo, né? Para comer torto. Ainda está meio cedo. Olá, Saibara. Como seu bigode está bonito hoje. Ei, a ferramenta que você tinha pedido está terminada. Então, o que você acha? Então, assim, eu peguei essa marreta aqui de bronze só para poder fazer um... Na verdade, não é bronze, mas eu chamo de bronze, né? Mas é só para poder fazer os canteiros mais bonitinhos da minha fazenda. Eu não vou focar e ficar quebrando pedra demais. É só para deixar umas coisas mais bonitinhas. E depois eu já vou ter colocado a nossa... Nosso machado, né? 10 horas, hora de ir na Ellie. Ellen, opa. Porta, me ajude. Ok. Quando você chegar aqui vai estar normal, ó. Vai estar assim. Parece que é um dia comum, né? Não vai ter cutscene, mas aí você entrega a torta para a vovó. Oh, muito obrigada. Olha, eu adoro a torta da pensão ou da pousada. Eu não sei qual a tradução correta. É, eu sempre fico esperando o prefeito trazer ela nos domingos. Oh, muito obrigado. Aqui, pegue isso aqui como gorjeta. Muito obrigada. Eu não preciso de gorjeta. Não, minha senhora, eu não preciso de gorjeta. Eu fiz do meu coração. Oh, não hesite. Pegue, por favor. Oh, nossa futura esposa chegou. Vovó, aqui está a torta de maçã e... Oh, Ellie. Mas por que você fez isso? Hã? Oh, isso mesmo. Esqueci que o Pete ia trazer a torta hoje. Ah, eu comprei uma também. Oh, minha nossa. É, muito obrigada. Por que você não dá esse pedaço para o Pete? Ah, essa é uma ótima ideia. Aqui, Pete. Ah, obrigado por todo o trabalho que você teve. E aí a gente ganhou um pedaço de torta de maçã. Ai, meu Deus. Torta de maçãs infinitas. É, volte novamente. Ok. E aí a gente vai ficar com a torta de maçã, que ela tem exatamente a mesma descrição da outra. Ah, a vovó estava falando bem feliz sobre a sua visita desde ontem, Pete. Então a veia realmente gosta de uma torta de maçã, né? A senhorinha chegada. Aí o que você pode fazer, já que ela gosta muito de torta de maçã, você pode entregar novamente a torta de maçã para ela e ela vai ficar feliz, tá? Eu sempre faço isso. Eu sempre entrego a segunda torta para ela. E eu acredito que se você pegar a gorjeta da senhora, da Ellen, o prefeito vai voltar na sua casa e ele vai voltar muito do bravo, viu? Porque não era para você aceitar a gorjeta, já que foi um favor que o Thomas pediu, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esperar dar meio-dia, porque tem um evento que eu quero fazer com a Anne ali. E eu pretendo fazer dois eventos nesse vídeo. Um evento com a Anne e um evento com a Mary, tá? Tomara que dê certo, porque o da Mary, ele meio que não tem um dia certo para acontecer, um momento certo. Mas da Anne já está mais do que na hora. Eu acho que meio-dia é o momento correto. Vamos ver. Não deu meio-dia ainda. Agora deu. Aí. Me deixe em paz. O cara adora... Ah, você ouviu isso, não foi mesmo? Ah, o papai disse que eu deveria ir logo e me casar. Mas eu nem consigo pensar nisso ainda. Você consegue me imaginar casando? Não, você está certa. Sim, eu consigo. Eu consigo imaginar a Anne casando, sendo muito brava com o marido dela. E tacando panela e tudo na cabeça dele. Ah, sério? Mas eu... Eu tenho que ir trabalhar. Mas muito obrigada. Tchau. E foi isso. Esse foi o evento que eu queria mostrar para vocês. Da Anne, meu povo. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um corte. Vou voltar para a minha fazenda, né? Vou fazer um corte. Lembrando que a Ellie, no momento, ela está com o coração amarelo. E eu vou, a partir desse vídeo, depois que eu upar, tal, bonitinho. Eu vou começar a fazer o farm de lenha. Para poder construir a casa. E farmar dinheiro também. Porque aí já vai estar mais perto do outono. Por quê? Porque o nosso objetivo, que é o casamento, sair do caritó. De virar a mulher dos gatos na rua. Quer dizer, o homem, né? Se casar com os gatos. É o nosso objetivo, é sair disso. Arrumar uma mulher para ser a nossa companheira. E vai ser a Ellie, tá certo? Então, até daqui a pouco, meu povo. Bom, pessoal, nós voltamos aqui. Eu já estou no dia 19, tá? E agora, no dia 19, deixa eu mostrar para vocês o que eu já fiz. Ó, é... Eu já peguei o meu machado, tá? E eu já estou usando ele para cortar lenha. Por que eu já estou fazendo isso? Para você casar no Harvest Moon, você precisa fazer upgrades nas suas casas. Não é só na casa que você mora. Você tem que fazer upgrades em várias coisas que tem na sua fazenda. Então, na casa das galinhas, na casa das vaquinhas e mais dois upgrades na sua casa. Isso leva muita lenha, tá? Já estou avisando. Então, eu já comecei a fazer os upgrades, mesmo não tendo dinheiro ainda. Eu nem sei quanto que é para... Acho que é 7 mil, né? Não posso gastar ainda esse valor. Mas, mesmo assim, eu já quis começar a dar uma adiantada, tá? É, Pete, sou eu, o Barley. Lá vem o Barley. Será que a May sumiu? Acho que não, né? Nós faremos o festival das vaquinhas na minha fazenda amanhã. Venha se você quiser. Qualquer vaquinha que não esteja doente ou grávida, pode entrar no festival. Eu gostaria de ver você entrar com uma vaquinha no ano que vem. Bom, eu estarei esperando por você amanhã, Pete. Ok. Então, a gente já tem o aviso de que amanhã as vaquinhas terão um festival. Vou explicar, mas a gente não vai participar desse festival. Como eu disse no primeiro ano, não me preocupo em participar de festivais. E eu acredito que o da vaca é um dos mais difíceis. Então, vamos lá, vamos conversar sobre o festival da vaca. Você precisa ter uma vaca. Vou dar o exemplo da minha galinha, né? Então, vocês estão vendo ali quando tem os coraçõezinhos? A gema está com dois corações. Isso quer dizer que se ela fosse entrar num festival... Vamos supor que ela fosse uma vaca. E ela fosse entrar num festival, com certeza ela iria perder, tá? Porque aqui nesse festival, as vacas não fazem nada de especial. Elas simplesmente ficam paradas e as pessoas vão lá julgar as vacas. Ver se a vaca é bonita, se ela tem um bom pelo e etc, etc. Então, o que vai contar é o número de corações que a sua vaca tem com você. Ou seja, o quão bem você trata a sua vaca. Infelizmente, as vacas e as ovelhas demoram muito tempo para pegar coração com você. Então, eu aconselho vocês a comprar o mais rápido possível uma vaquinha aí para vocês, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também é que a partir de oito corações, se você tiver entre oito, nove ou dez, é certeza que a sua vaca vai ganhar. E depois que ela ganhar o festival, ela vai começar a dar leite G, gold, né? Ela é uma vaquinha campeã, tá? É igual a galinha que vai dar leite... É, a galinha vai dar leite. A galinha que vai dar ovos de ouro e a ovelha que vai dar a lã de ouro, tá? Eu acho que o festival da ovelha é um dos mais difíceis. Porque, assim, para mim, a impressão que eu tenho é que a ovelha demora muito tempo, sabe? Para poder pegar afeição com você. Eu acho isso muito, né, zoado, assim. A ovelha parece que demora mais que os outros bichos. Mas nada se compara também ao cavalo, né? Que o Barley vem e rouba seu cavalo porque seu cavalo simplesmente não gosta de você. Então, o que você tem que fazer caso você tenha uma vaquinha para ela te amar? Tá, primeiro lugar, né, dar o brushzinho todo dia. Mesmo essa aqui, essa ferramenta aqui. Mesmo que você faz lá no cavalo, você faz com a vaquinha também. E tira o leite. É importante tirar o leite da vaquinha. Assim ela vai gostar mais de você, tá? Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês bem rápido. Que é o diálogo da Ellen, tá? Eu acho que ela já está com o coração... Não lembre-se, nesse save aqui eu já deixei com o coração laranja. Se eu não tiver deixado, essa parte não vai para o vídeo. Eu vou cortar, tá? Vamos ver, vamos ver. Hora da verdade. E, como sempre, em fazer compras para a mãe. Mentira, está indo ver a Karen. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, já está em coração laranja. Então, olha a diferença do coração amarelo. Eita, Jesus. Para o laranja, tá? Então, oh, Pete, aconteceu alguma coisa? Por que vocês estão me perguntando isso? Ai, eu fico feliz em lhe ver. Mas, já que isso aqui é uma clínica, eu também fico preocupada quando você vem aqui. Não, sério, seu coração está laranja e você não sabe que eu estou vindo por você. Sem comentários, né? Enfim, só queria mostrar isso para vocês. Mas, daqui a pouco, eu vou voltar com outro evento. Enquanto isso, eu vou cuidar aqui da minha vida, da minha fazenda. Mas, assim, por enquanto, a L já está boa desse jeito. A gente não precisa conquistar mais ela por enquanto. A gente pode focar 100% em trabalho, 100% em cortar lenha e conseguir dinheiro. Não precisa mais cair lá na montanha, lá longe. Por enquanto, está de bom tamanho. Eu acredito, inclusive, que com o passar do tempo, com o passar dos festivais, ela vai acabar chegando no coração vermelho com a gente automaticamente. Ah, uma outra coisa que eu queria falar. Vocês estão vendo o que é que está com o buraco? Teve um tornado aqui na minha fazenda, né? Um tufão, na verdade, acho que chama, né? E... Sei lá o que foi que teve. Eu sei que foi horrível. Foi no dia 14. Destruiu algumas coisas minhas. Eu fiquei bem brava, né? Porque todo mundo sabe que isso atrasa a vida demais. Mas até que, assim, não foi tão ruim, sabe? Não foi tão péssimo desse jeito as coisas pra mim. Eu estou, inclusive, achando... Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro. Cara, eu estou achando que eu vou comprar uma vaquinha. Eu estou achando que eu vou comprar uma vaquinha. Vou aproveitar a onda, sabe? Do festival, esse hype todo em vaca, em concurso. Estou achando que eu vou comprar uma vaquinha. Acho que chegou o momento, hein? Estou achando que chegou o momento. Mas talvez eu deixe isso pro próximo episódio. Então, eu vou fazer algumas coisas aqui. E daqui a pouco eu volto. Então, até daqui a pouco. Pronto. O evento que eu queria. Bem quando fecha a biblioteca. Ó, obrigada. Eu vou trazer de volta quando eu tiver terminado de ler. Ah, é... Ok. Então, essa tradução... É... Eu acho que essa tradução está errada. Porque ele fala... Eu vou trazer de volta quando eu terminar de ler. E ela pergunta como é que foi. Então, não faz o menor sentido. Ele ainda nem leu. Ó, o que? É... Foi bom? Então, assim... Eu acho que ele teria que ter falado alguma outra coisa. Né? Ah, sério? Isso é muito bom. Eu realmente não entendi ele a primeira vez que eu li. Mas, eu li novamente recentemente. E então, achei que era muito interessante. Ah, estou feliz que você não achou que era chato. Ó, é... Foi ótimo. Você sabe. Eu comecei a gostar daqui. É... É melhor do que a cidade que eu costumava viver antes. Ah, isso é muito bom. Eu fico feliz em ouvir isso. Obrigada. Ah, sem problemas. Eu vou te mostrar outros bons livros quando eu encontrar. Não, é... Eu não estou falando só sobre os livros. Obrigada. Por tudo. O que você quer dizer com isso? Ah, você não tem que me agradecer. Ah, certo. É, realmente. Não é o do meu feitio. Você vai voltar novamente, não vai? Ó, é... Bem, sim. Vou voltar. Bom, te vejo depois. Ó, que fofinho. Eu acho que a Mary e o Grey, no fim das contas, apesar do Grey ter uma péssima personalidade, e da Mary ser uma songa monga, eu acho que os dois são o casal mais fofo do jogo, né? Até mesmo no remake desse jogo, eles são um casal muito fofo ainda, né? Eles ainda são um casal bem bonitinho. Então, vamos dormir. Apesar do Grey ser um cara bem babaca, assim, da cidade, a Mary ensina pra ele bastante coisa bem legal, né? Sobre uma vida mais pacífica, mais tranquila e ajuda a acalmar também o Grey, né? Que ele é meio estressado igual o vô, né? Mas é isso aí, gente. Então, a gente vai dormir e no outro dia a gente vai pro festival. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, bom dia. Temos um novo dia aqui pela frente pra gente continuar. E hoje é o festival das vaquinhas. E eu queria fazer dois adendos sobre como que vai ficar a série a partir de agora, tá, gente? É... Nesse mês... Deixa eu até dar uma olhada ali no calendário. Eu acho que não dá pra passar um mês no calendário. Acho que é só um mês corrente, né? Mas nesse mês a gente só vai ter mais um festival. Exatamente. Que é o Festival dos Fogos de Artifício, tá? Pra comemorar a... Se despedir, na verdade, do verão. Não dá pra passar pro próximo mês, infelizmente. Gostaria de passar. Mas o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Como que vai ficar a série a partir de agora? A gente vai fazer os vídeos com os festivais. E quando eu estiver me preparando, igual hoje, que eu tô aqui só esperando dar o horário do festival de hoje, eu vou explicando o que eu fiz durante, né, aqueles dias que eu não gravei. Se tiver alguma coisa importante, né, algum eventinho romântico de alguém, ou se alguém vier aqui em casa, eu vou gravando pra vocês e vou mostrando. Mas, assim, não vou mais ensinar mecânica de gameplay, né? Acho que já deu pra entender bastante pelos outros vídeos. E, assim, os próximos festivais, a gente não tem como errar. Não são festivais, por exemplo, como o do tomate, que dá pra perder. Ou você ganha por você ter o animal já no nível correto, ou então você perde. É isso. Ou você ganha ou você perde. Igual tudo na vida. Eu sei que isso não fez sentido nenhum, mas eu acho que pra quem joga Harvest Moon não fez sentido. Não tem o que você fazer. Você chega no festival, aí ou você ganha ou você perde. Você não tem que fazer nenhuma mecânica, nenhuma gameplay avançada que possa te salvar quanto a isso, tá? Porque o nosso objetivo com essa série é só o casamento. Eu sei que demorou demais, gente, pra eu colocar episódio novo, mas, assim, às vezes as coisas acontecem e a gente não tem muito controle na nossa vida. É igual o tornado aqui do Harvest Moon. Às vezes você tá lá vivendo a sua vida de boa e do nada acontece uma tragédia, né? Aí, brincadeira. Mas, assim, às vezes as coisas mudam de lugar e você não tava preparado, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas, aqui estamos seguindo em frente, jogando joguinho da fazendinha. E é isso que importa, não é verdade? Então, vamos pro festival que ele vai ser a última coisa que eu vou mostrar nesse vídeo. E, provavelmente, no vídeo de... É, o próximo vídeo, né? De Harvest Moon, muito provavelmente nele eu vou mostrar o festival de fogo de artifício mais a passagem do outono, do verão pro outono, tá? Vamos esperar dar 10 horas. Deu 10 horas. Fazenda do Barley. Então, tá. Vamos supor que você estivesse participando do festival hoje, né? Então, o que aconteceria? O Barley teria ido na sua casa um dia antes pra perguntar qual vaca você gostaria de colocar no festival. Você ia escolher lá de acordo com as vacas que você tem. E, aqui, elas iam ficar em display, em amostra, pras pessoas verem. Aqui, There's a Cat. Tem uma coisa aqui um pouco, né, diferente. Não tem como você saber qual dessas vacas é a sua, tá? Não existe como você saber qual dessas vacas é a sua. A sua, se você tiver oito corações, ela sempre vai ser a campeã. Mas, entre essas quatro, não tem como você saber qual é a sua, tá? Vamos lá com algumas pessoas, primeiro. Elas são todas tão fofinhas. Ai, é como se elas estivessem num transe quando elas estão comendo. É verdade. O que é, Pokuri? Ai, eu comecei a beber leite todos os dias agora. Eu acho que é delicioso. Ok, a Pokuri já tá com o coração azul claro, né? Acho que foi por causa da pom, da galinha dela lá, né? Da pom, não. Da gema, né? Que é o ovo que ela deu pra gente. Ó, essa vaca iria... Essa vaca iria me derrotar num teste de força, com certeza. Eu também acho que ela iria te derrotar. Ah, meu rachi não pode colocar uma vaca no concurso. O vovô disse alguma coisa sobre ser justo. Ok. As vacas são tratadas diferentemente em diferentes países. Mas todas são tratadas muito bem, porque elas trabalham duro e produzem leite. Ok. Ó, eu tenho um bom olho para vacas. Acredite ou não? Acredito. Ah, boa garota. Boa garota. Ah, a natureza não é maravilhosa? Sim. Ah, todas as vacas estão muito boas, não estão? Elas têm rostos bonitos. Rostos fofinhos, né? Ah, é maravilhoso ter a oportunidade de estar com animais da nossa infância. Nos dias de hoje, alguns pais não deixam nem ao menos as crianças tocarem cachorros e gatos. É verdade isso, sabia? Isso é verdade. Nossa, elas são gigantes. Ah, será que eu seria esmagado se elas pisassem em mim? Que tipo de pensamento é esse, moleque? Ah, olá, Peach. Você deve beber leite todos os dias. Tá vendo? Harvest Moon é a comprovação que você tem que tomar leite todo dia. O Dr. falou, tá falado. É isso. Eu bebo um copo de leite toda manhã. Faz toda a diferença no meu dia. Ah, qual vaca você acha que é a melhor? Nenhuma minha não tá aí. Ah, já está na hora de decidir a vencedora. Você olhou as vacas? Sim, eu olhei. Ok, então. Por favor, todos se juntem. E aí vai ser mais ou menos igual o Festival da Galinha, tá? Quando você não tem como entrar. Isso conclui o Festival da Vaca desse ano. Suas vaquinhas irão retornar para a pessoa que está responsável. Então, por favor, vão para suas casas. Mas o Festival da Vaca acabou. E foi isso, gente. Não vou ler todos os diálogos, né? Mas foi isso. Este foi o Festival da Vaca. Lembrando sempre que mesmo que você não esteja competindo no festival, é sempre bom você vir para que você aumente a sua amizade com as pessoas da vila e com as meninas, tá certo, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Um beijo para todo mundo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.